e aí tem o leite e esse chá pessoal nem vou posar em cima e aí eu vou organizar aqui mostrando para você mês de novembro nem uma roupa em alguns vídeos nem por exemplo eu só vou gravar hoje foi o vídeo que eu gravei lá de segunda parte nem que da mãe que ficou grávida né então só esse segundo vídeo que eu tô gravar hoje é o segundo vídeo de hoje então é porque tem vezes que eu gravo né agora eu tô começando a gravar nesse canal daquela galera no cinema gravo dois vídeos três vezes por três vídeos por dia então hoje é a primeira vez nesse canal que eu tô gravando dois vídeos por dia e tem vezes que vai ter três vídeos sempre por dia se Deus me capacitar também então bora lá e aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Beijos